Olá, aqui é a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. Esse é o nosso terceiro vídeo da série Como Ganhar Dinheiro na Páscoa e o tema de hoje é produção. Eu vou repassar para você alguns pontos importantes que você precisa conhecer muito bem para trabalhar com segurança, qualidade e conseguir faturar mais nessa Páscoa. Mas antes, eu já quero te pedir para se inscrever no canal se você chegou agora. Aqui eu falo sobre confeitaria um pouco mais teórica, com dicas de marketing, vendas e ideias lucrativas para alavancar o seu negócio. Já deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar a divulgar o canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos dessa série que estão incríveis. Se você ainda não viu os vídeos anteriores que já foram ao ar, eu vou deixar todos listados aqui nos cards para você acompanhar. E vamos ao conteúdo de hoje. A produção dos ovos começa bem antes da Páscoa. Eu me lembro de quando trabalhei numa indústria de chocolates. Em janeiro, muita gente pegava férias para em fevereiro estar todos de volta e iniciar a produção da Páscoa. Era a fase de contratar freelancers, alterar as escalas de trabalho, entrava novos turnos à noite, era uma verdadeira correria. E a fábrica começava em fevereiro e só parava na semana seguinte da Páscoa. O primeiro processo era estipular uma meta de faturamento para aquele ano. A empresa fazia todos esses cálculos e a partir dessa meta a produção iniciava somente nas casquinhas de ovos. E era tudo separado. As casquinhas para os ovos comuns, depois fazíamos as casquinhas para rechear, casquinhas para os ovos de colher. E era tudo armazenado em grandes caixas apropriadas, forradas com papel entre as camadas das casquinhas. E então empilhávamos caixas e mais caixas. Realmente lotava todas as prateleiras da fábrica com casquinhas de ovos de Páscoa. E conforme as lojas começavam as divulgações, os primeiros pedidos iam chegando. E a gente ficava agora só por conta de rechear o que fosse recheado, embalar os comuns e preparar os ovos de colher que eram sempre os mais frescos. Na fábrica tinham os técnicos especialistas que acompanhavam e testavam toda a validade, conservação e armazenamento. E esses são os três pontos cruciais que você, mesmo que trabalhando em casa, precisa saber a risca como funciona. É uma época corrida. Você não pode correr o risco de ter problemas, mas também não pode ficar dependendo de ter que fazer tudo em cima da hora. Com estudo e conhecimento técnico em chocolate, você saberá administrar muito bem a conservação, armazenamento e a validade dos seus produtos, podendo trabalhar despreocupada. Para te ajudar com todas essas técnicas profissionais e ainda mais dicas, receitas e passo a passo de diversos ovos diferentes, criativos e lucrativos, Nossa parceira confeiteira, Márcia Toso, preparou um material incrível para te ensinar de maneira profissional como fazer a sua Páscoa lucrativa, trabalhando com qualidade, segurança e com lucros reais. O site oficial da Márcia está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link que você vai direto para a página desse material que eu estou te falando. Você vai poder fazer a sua inscrição por lá e acessar tudo o que ela disponibilizou para você. No nosso próximo vídeo, eu vou te contar como você pode fazer uma renda extra fora da sua meta de faturamento, com produtos diferentes e inovadores que vão atrair muitos clientes, podendo triplicar os seus ganhos. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos da série, Já deixa o seu like para me ajudar a divulgar e depois você acessa o link aqui da descrição para conhecer o site da Márcia e conferir esse material que ela preparou para você. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a trabalhar com qualidade e profissionalismo que você precisa. A gente se fala no próximo vídeo. Até lá!